Parado, meu irmão! Ai, estamos indo, estamos indo, estamos indo! Quer levantar, pode! O que é isso? Vai ver se eu estou na esquina! Buenas gurizada, aqui é o Pampa e estamos de volta ao Overwatch. Hoje para jogar novamente com a Brigitte ou Brigitte ou Briginha, como queiram. Estamos aí no mapa de controle da China, a Torre Lijiang. E temos aí no nosso time... Vou provar o meu valor! O Reaper no dano, os tanques são o Rantaro e o Reinhardt. O outro dano é o Soldado 76 e o outro suporte não se sabe. Então, antes de tudo, por favor, clica aí no gostei, dê o like aí, galera, para dar uma força aí para o canal e para a nossa sériezinha que de vez em quando aparece de Overwatch, certo? E a skin é essa aqui, a skin general. Para ter 5, 4, 3, 2, 1, rodada 1. Muito bem. É a Mercy, o outro suporte. Então, vamos nessa. A última vez que eu gravei vídeo com a Brigitte, Brigitta, Briginha... Vamos chamar ela de Briginha para ficar mais... A última vez que eu gravei vídeo... A primeira vez que eu gravei vídeo com a Brigitte, Briginha para ficar mais... O nosso Reinhardt não avança? Manda mais! Então, imagina como é que está o negócio... Vamos lá, meu! Vamos lá! Minha habilidade surpresa está caindo. O Vantar fez a volta por lá. Minha barreira não foi aguentada. Vou protegê-lo por meio tudo. Meu! Minha barreira acabou. Comprei-lo por meio tudo. Pronto. Ainda não, amarece. A gente não sabe como é que não há grande ordem. Não, não há grande ordem. Não há grande ordem. Vou se cobrar. Não há grande ordem. Eu você! A gente não tem nada que me arrepiada! Eu não tenho nada que você... A parte principal. A parte principal. Fiquem atrás de mim, você logo vai virar uma missão Aí boa Pô, mas eu? Essa skin é de algum evento do Ano Novo Chinês Vocês estão ligados De algum ano aí, porque o negócio sempre repete Ele ganhou em mim Ele ganhou em mim ali, né? Por isso que eu já pedi cura Se a morte tivesse... Se bem que não adianta Opa, eu apertei errado Minha habilidade suprema está pronta Aí... Cheguei para voltar na hora, certo? Cadê o cara? Eu não estou vendo ele Espera aí, eu pensei que a gente estava mesmo? Resultados coletivados A droga Eu estou novamente... Eu esqueci de mudar A sensibilidade Eu estou novamente com a sensibilidade super alta E quando eu vou fazer alguma coisa que requer muita precisão Eu acabo apertando o botão do mouse muito forte na ansiedade E balança tudo aqui, ó Se eu der uma apertada mais forte Balança tudo Ok Pior que se eu baixo a sensibilidade, daí... É horrível para mim, porque... Aí eu não consigo me mexer Eu tenho que treinar Jogar com baixa sensibilidade 5, 4, 3, 2, 1 Roldada 2, capture o objetivo Mal mexo para o lado, o negócio já... Ó isso Ok Vamos assim Com sensibilidade alta mesmo Aí, meu A Ana A Ana perto de mim, ela... Ela tem sérios problemas Ela tem sérios problemas Ela tem sérios problemas Aaaaaaah Droga N citoy Ae 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 Não, não. Não, não. Vamos deixar você pronta para matar. Não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Acabou o meu escuro. Meu Deus. Que parofa. Não, não. Que parofa. Eu te adoro. Eu te adoro. Eu te adoro. Eu te adoro. Eu te preservo. Não sei se meu time estava protegido atrás. Eu também. Eu te adoro. Eu te adoro. Aniquilação de que? Venha. Vitória. Ah, meu Deus. Eu tenho que baixar essa sensibilidade. Está demais o negócio, cara. Jogada da partida. Corre amigada. Não. Não. Ok. Bom, eu fiz aí o meu papel. Eu vou botar a Ana Marcy, nossa querida amiga de sempre. E vamos indicar o Rantar. Fez uma frente boa. Aqui e... Soldado. Então tá aí. Vamos fazer uma outra partidinha então, galera. Se gostaram dessa primeira, por favor, não esqueçam de dar o like aí. Para dar uma força para o canal e para a nossa sériezinha eterna aqui do Overwatch, ok? Ok, galera. Olha só, caímos em outro mapa de controle, né? Espero que não fique muito longo isso aí, ó. Caiu novamente a Marcy aí como segundo suporte. É... McCree aqui no dano. Aqui nós temos o tanque novamente o Reinhardt e a Diva dessa vez. E o outro dano ainda não sabemos. Genji. Vou provar o meu valor. E... Eu tenho o spray bonitinho. Que é a fofinha, né? Da... Da... Da briguinha. Todos os sistemas operacionais. Ué? Mudou. Mudou para as áreas. Ok. Esse problema de sensibilidade alta... Que é isso? Esse problema de sensibilidade alta... Dois... Um. Rodada 1. Capture o objetivo. É um problema... Você já estava morto. É um problema que eu tenho no... Do... Overwatch desde o início. Você já estava morto. Você já estava morto. Você já estava morto. Você já estava morto. Eu dou um jeito. Aí depois, quando eu comecei a jogar mais, eu me adaptei. Que sois. Eu estou morto, meu trabalho. Ai, meu Deus. Vai ficar tudo bem... Você já está morto. Vai ficar tudo bem... Tão riso... É uma potência. Atenção! Onde eu comecei? Não, não... Não! Não! Atenção! Atriksite Passez de vida! Passez de vida! Passez de vida! Joga! Estamos indo, estamos indo! O time está bem! Tem que parar que eu lhe dou um físico! Tem que parar que eu lhe dou um físico! Passez de vida! Passez de vida! Aaaaah! Aaaaaah! Aaaaah! 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 Aaaaaah! Aaaaah! Aaaaah! Aaaaaah! Ah não, aí o Reinharat me bloqueceu! Aaaaah! Vem pra cima, vem! Tá melhor... Inimigo de estar... Ah, me esmagou ainda, cara. Pô! Ele foi no outro Reinhardt. Olha isso. Eu tava tentando entrar por trás ali pra ajudar o Reinhardt. Só nos resta subir. E ele me acertou na investida. Sinta o peda do cartelo! Tire, enche-me! Formação aqui. Aí deu ruim. Aí deu ruim, aí deu ruim. Agora um pego aqui. Eu protejo você. Cadê o time, cara? Ah, não. O escudo tá resistindo. Esse é o outro. Mata ele aí! Ele voltou pra não morrer. Ele voltou pra não morrer. Ah, tá muito ruim, tá muito ruim, tá muito ruim. Eu pergunto pra não morrer. Então se fez, eu não me acertar. Eu vou tomar um... Eu não me acertar. O que é isso? Eu não me acertar. Eu não me acertar. Qual é? O que é isso? Eu não me acertar. Muito maldito. Nossa. Que farofa. Eu nem sei se eu tô falando muito aqui, galera. Porque o negócio tá tenso, viu? Tô fazendo tudo que eu posso aqui. Mais de um ano sem jogar com a briguinha, hein? Mas por que não foi? Ué? Ah, é que eu não tô perto o suficiente. Você já está bom. Muito bem. O que é isso? O cara é um rei rato? O cara está louco. O cara está louco. O que é isso? O que é que é que é que é que é que é? Eu estava muito perto ali, eu fui andando para trás, para trás, para me defender. Eu vou colocar você de força na luta. Eu protejo. Eu sou exato. Fungharte, vai até onde? Eu cuido de você. Cadê ela? Vai pegar. O cara morreu. Maldito pelas costas. Se eu estivesse de sombra, eu ia ver se eu ia ficar fazendo graça. Eu estou prestando com você. Valeu, Ângelo. Valeu, Ângelo. Que uma criança canta para mim. Ai, ai, ai vai dar ruim, eu estou com pouca vida. Já, já, você se sente melhor. Eu estou com pouca vida. Preciso de cura. Eu vou te protege, vamos comer, filho. Setera, eu vou te ajudar, o Reihan. Bom eu coloquei a luz que depois da luz? Você encasieben? Bir de의iros? Você juga vai emp вход? São danos para pensar. Jogada da partida. Bom, então tá aí. Demorei a voltar com Overwatch, mas voltei. É, eu tive uns probleminhas, né, galera? Vocês estão ligados. Vou voltar novamente na Mercy, porque sempre a gente volta na Mercy. E aqui, como sempre, tanques e talos e macros. Certo? Então tá bom, né? Pra quem não jogava com ela há mais de um ano, tá ótimo. Se gostaram, não esqueçam do like. Muito obrigado por terem assistido o vídeo. Um grande abraço a todos. Tudo de bom e até o próximo vídeo, gurizada.